O que é isso? O nosso pai morreu E eu não tenho mais ninguém Ninguém Nem com as minhas irmãs eu posso contar Por que vocês não me entendem Sai daqui Me deixe em paz Eu realizei que vai mesmo entrar Para o time dos homens sérios e comprometidos Sim, finalmente Quando acabar o luto pelos parentes de Moisés Vamos comemorar como merece Parabéns, Josué Começou como eu, mas acabou no oposto Não entendi Eu explico, Itamar Josué também escolheu a moça errada Mas no fim, deu certo Vai poder casar com ela Irá desposar justo a filha do homem Que matou seu pai de sangue Quem diria que isso terminaria bem Na tabi Tudo bem, pai Eu sei que ele não falou por mal Não é mesmo, meu irmão? Perdoe Foi uma brincadeira estúpida Tudo bem Eu sei que você está chateado Frustrado Vivendo um momento difícil Vai passar Estamos aguardando passar o período de luto Claro Fico muito feliz por vocês, Ana É bom saber que em breve Teremos um pouco de alegria no acampamento Eu também acho De qualquer maneira Podemos dar início aos preparativos Até fazer o vestido E Josué construir a roupa Terá passado o tempo necessário Que bom Sou tão ansiosa pra me casar Ansiosa é mais comedida, não é? Sim, senhora Josué é muito respeitador Mesmo assim, acho que não é prudente Esperarem mais É Prudência e caldo quente Não fazem mal a ninguém Sephora E se aproveitássemos Pra fazer o casamento De sua irmã com o Zur? Por que não? Será uma grande festa Eu acho ótimo E se Miriam mudar de ideia até lá Será mais um casamento E mais uma alegria pra todos Eu estou com um pouco de dor de cabeça Eu vou me deitar Tchau Soube que ela recusou o pedido de U Mas com fé em Deus Vai entrar um pouco de juízo Nessa cabecinha dura E minha filha vai mudar de ideia Bom, vou ver as minhas irmãs E contar a novidade Isso, vá sim, minha querida Fará bem a elas se ocuparem de Jaque Sim Parabéns mais uma vez Eu tenho certeza de que você e Josué Serão muito felizes Obrigada, Zipora Com licença Finalmente vocês dois vão se casar Elisabeth estaria radiante Ela gostava muito de você Uma pena que não tenhamos tido mais tempo juntas Sua mãe se foi Sua sogra também Mas eu espero poder preencher um pouquinho esse vazio Claro que sim Nós estamos reunidos aqui essa noite Apesar da tristeza dos últimos acontecimentos Para celebrar os noivados de Josué e Ana E de Zuri e Jaque Evidentemente Os casamentos só irão se realizar Passado o período de luto Em respeito ao luto da família de Getro Da qual eu faço parte com muito orgulho Vi por a amor da minha vida A Marina, Jerusa Nada não veio Ela não estava passando muito bem Que pena Transmitar o que eu vou dizer Porque acredito que Era da vontade de Getro Ver essa família reunida Apesar de tudo Então que nos lamentemos juntos Que soframos juntos Mas que nos levantemos juntos também Pois a vida continua e deve ser celebrada Pois é sem dúvida A maior de todas as criações de Deus Que a união de vocês seja abençoada E que a nossa família cresça Para que o milagre da vida se faça novamente Josué Você é meu braço direito Sabe disso, não sabe? Muito obrigado, tia Não agradeça É a mais pura verdade Todos sabem E você tem demonstrado a cada dia A cada gesto O homem de fé que você é De grande caráter Nunca se desvia dos caminhos do Senhor Você é um grande orgulho Para a nossa família E é também do conhecimento de todos O seu sentimento Por essa linda jovem Ana Que tem demonstrado Grande amor por nosso Deus Mesmo tendo sido criada Como egípcia Ai, estou tão feliz por Ana Ai, virou a carinha dela Quando saiu daqui Ela estava radiante Parecia nas nuvens O amor deles é tão bonito Tão verdadeiro Qualquer um pode ver Ah, quase qualquer um, né? A Ada só não vê porque não quer Mas ela vê melhor do que ninguém, minha amiga E morde em vez de você Eu sinto pena Ah, você vai me desculpar Mas eu acho que é bem feito pra ela É uma infeliz, coitada E não suporta ver a felicidade dos outros A Radina tem razão É Eu tenho até medo Do que ela possa aprontar Ai, não fala uma coisa dessas E o que ela pode fazer Vai ter que aceitar e pronto Engraçada Maldita Não é justo Jaque Eu sempre a tive como minha irmã Quando nos conhecemos Ela devia ter o que? Dez anos? Doze Nem era tão criança assim Lembro até que me apaixonei por você Jaque Sua noiva Não foi essa Eu não esperava Não Você não entendeu Eu só quis dizer que eu fiquei encantada com aquele homem forte E desconhecido que chegou à nossa casa A história se repete Não é nada disso Era coisa de menina Eu nem tinha idade pra me casar Ai, quanta maldade Eu acho que todos entenderam, Jaque Não sei o que Eu fiquei feliz quando ele se casou com o Zico Jaque Estamos brincando O que eu quero dizer é que Você sempre será uma irmã caçula pra mim Sempre E agora que Getro se foi, eu Me sinto ainda mais responsável por você E pelo mesmo motivo que Getro me entregou o Zípora Eu estou disposto a fazer o mesmo por você, Zu Apesar de não conhecê-lo tão bem Você já deu demonstrações de sua lealdade E agiu corretamente A sua atitude foi a certa Ao me procurar pra pedir a mão de Jaque Dá pra ver o quanto ela gosta de você Então estou disposto a Fazer isso por você E lhe dar um voto de confiança Assim como o Getro me abençoou Quando fiquei noivo de Zípora E agora eu quero abençoá-lo também Muito obrigado, Moisés Agradeço a todos vocês Pela confiança e Eu amo muito a Jaque Espero Fazê-la feliz É tudo que eu quero Que Deus Abençoe os noivos Aleluia Pensei em darmos um passeio O que acha? Pode ser Se não demorar muito Prometo que não Só acho que não vai ficar bem Sozinha Joana, você se incomoda de nos acompanhar? Mais fácil vocês se incomodarem Com minha presença Mas prometo ser discreta E manter uma distância confortável Já voltamos, meninas Sem pressa Divirtam-se Mas com o juízo Então Saúde A verdade de vocês Chega a brilhar Compete com as estrelas E confesso Que me dá inveja Sua hora vai chegar, Joana Às vezes tem a sensação Que minha hora já passou E não vem Sensação falsa Ela vai chegar Vou deixar vocês se afastarem um pouquinho Enquanto se escuta aqui comigo Escutam Mas não brinquem Comportes, hein? Vou ficar de olho Vejo bem no escuro Pode deixar Ada Josué O que faz aqui? É a tenda dos homens Estava procurando por Simut Ouvi dizer que ele faz um excelente preparado Para a dor de cabeça Como soube, eu nem pude comparecer ao noivado de Jaque Suas irmãs comentaram que ele não estava se sentindo bem Como eu poderia estar bem em um momento como esse? Eu estava de sair, Ada Com licença O meu pai morreu Minha irmã Meu cunhado Meus sobrinhos O que eles fizeram? Para merecer um destino tão cruel Ada, eu sinto muito Realmente, o que aconteceu deve ter sido muito difícil Mas... Para com isso, me larga Não Eu te amo, Josué Eu posso te fazer muito feliz Me dar só uma chance Você é louca Eu estou noivo de Ana É ela a mulher que eu amo Você é meu, Josué Nós fomos feitos um para o outro Com o tempo você vai perceber isso Esses tecidos são para o tabernáculo? Ou para o seu vestido de noiva? Ada Eu sei que você está tentando me provocar Mas não faz sentido a gente ficar discutindo Eu vou me casar com Josué Já que vai se casar no mesmo dia Não precisa estragar um momento tão importante para a sua família, não acha? Acho sim Tem toda a razão, Ana Você é uma moça bonita, jovem Logo vem encontrar um bom homem Homens Nunca estão satisfeitos Eu pensava que Josué fosse diferente dos outros E só por isso eu me apaixonei por ele Mas agora... Agora eu vejo que ele é só mais um Pode ficar Ele é todo seu O que você está falando? Josué me beijou O quê? Antes de se casar, ele quis saber o que estava perdendo Ele me tirou o fôlego, confesso É mentira Você está inventando Por que não vai lá perguntar para ele? O que você quer falar comigo? Você está me deixando preocupado, Ana Não é nada Desculpa Nem sei por que cheguei a cogitar Mas cogitar o quê? Do que você está falando? Ela deve inventar uma história absurda Eu sei que é mentira O que foi que ela te contou? Que você se beijou É mentira, não é? Eu não beijei ninguém Foi de ela que me agarrou Você devia ter inventado, Josué Eu bem que tentei Mas essa mulher é louca, Ana Só isso que aconteceu, não foi? Alguma vez eu menti para você Nunca houve outra mulher na minha vida Só você, Ana Não percebe? Ada fez isso justamente para provocar essa briga Para tentar nos separar Ela é uma cobra Está querendo te envenenar contra mim Eu me desculpa Ai, me perdoe Ai, meu amor Eu sei disso É que a ideia é de te perder e desportar Ah, sou seu Seu, 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 seu Estou fazendo um mutirão e não vai faltar tecido para o seu vestido de noiva Somos sua família agora e vamos cuidar de você Ai, nem sei como agradecer Nun e Amália, os pais de Josué Foram amigos muito queridos para mim Você não imagina a emoção de poder estar presente num momento tão lindo como esse Zípora O que foi? Aconteceu alguma coisa? O rei Balak e sua irmã acabam de chegar ao acampamento E Tânia está aqui? Sim Moisés pediu que você vá encontrar com ele lá na tenda da congregação Vai sim, minha querida Vai que nós avisamos suas irmãs Inês Ana, vão procurar as outras moças para dar a notícia Por favor Vamos O pai está caminhando bem, logo ficará pronta São muitos casais Essa roupa terá que ser enorme para caber todo mundo É, em compensação são muitas noites trabalhando É verdade, todos estão ajudando um pouco Não vejo a hora Sabe que a roupa representa a casa que vamos construir, não sabe? Um dia, vamos ter uma bela casa em Canaá Cheia de crianças, correndo para lá e para cá Com muita saúde e felicidade É o que eu mais quero Mas enquanto esse dia não chega Eu preparei uma tela Para nós dois Onde vamos morar depois do casamento Ai, Júlio Eu nem sei o que dizer Parece um sonho Mas é verdade A estrutura já está pronta Gostaria de vê-la Eu adoraria Desculpa atrapalhar a alegria do casal, mas Eu acho que já está um pouco tarde É Não ficaria bem Tem razão Desculpe Eu estou tão animado que Imagina Estou louca para conhecer Amanhã, então? Combinado Eu já vou dormir lá a partir de agora A tela dos homens quase não tem espaço Vou levar uns tapetes, minhas roupas E pretendo construir uns móveis também Eu posso ter essas curtidas A gente te ajuda Seria ótimo Bom Seja um dia cheio Eu vou me acolher Tchau Demais Muito Tchau 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 Ai, que lindos vocês, Ana O José é muito romântico Estou tão feliz por você, minha amiga Ai, uma tela só pra nós dois Ai, isso está mesmo acontecendo Ganhei esse tapete da minha avó E esse banquinho foi o tio Moisés que me deu Tem potencial Tem que usar um pouco a imaginação, Caleb E dá falta construir os móveis É, eu sei, eu sei É uma bela tenda, vai ficar ótima, José Obrigado pela ajuda Sei que ainda falta alguma coisa Uma esposa Ela não vai arrumar do jeitinho que ela gosta Aí sim E você não vai ficar um pouco com a gente em volta da fogueira? Ah, não Eu já me despedi de todo mundo Estou exausto Eu também Como se não bastasse o tabernáculo Ainda temos que construir uma roupa Para quatro casais Só te dou trabalho, né? Para que servem os amigos Tchau 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 Você é meu, Josué, meu, e de mais ninguém. Vim conhecer a sua nova tenda. Ela é muito bonita. Vai embora daqui, por favor. Eu sei que você me quer. Não. Sai daqui, Ada. Eu não vou falar outra vez. Para com isso. Veste a roupa. Olha pra mim. Você não me acha bonita? Eu sou sua, Josué. Vem. Não entendeu ainda que não vai conseguir nada comigo? Não, espera, Josué. Onde você vai? Ai, eu te arrendeu. Confesso que estou bem cansado. Nem se preocupe, porque amanhã tem mais. O que é aquilo lá? Josué? Nadab. Aliou. O que aconteceu, rapaz? Onde vai com toda pressa? Ele tentou me atacar. Ele tentou me atacar. Josué tentou me atacar. Tentou me atacar. Ele tentou se aproveitar de mim. Ele me atacou. Ele me atacou. Josué tentou me atacar. Josué tentou me atacar. Josué tentou me atacar. Josué? Logo você mesmo. Não pode achar que é verdade. E não é? Claro que não. É tudo mentira. Essa mulher é louca. Ela invadiu minha barraga. Foi tirando a roupa e se oferecendo. Eu não encostei um dedo em nada. Saí de perto. Qual esse tipo de coisa não acontece comigo? Eu tenho a menor graça, Nadab. Isso é muito sério. Josué, vá logo avisar Moisés antes que dê algum problema. Tem razão, Nadab. Acham que ele está falando a verdade? Claro que sim. Josué jamais faria isso. Ainda mais na festa do seu casamento. Seria mesmo estranho. Logo ele, o mais certinho, o mais responsável, resistiu bravamente. Está aí uma prova de amor à Ana. O que foi? O que você está chorando? Uma coisa horrível. Por que está assim toda descrenhada, meu irmão? Josué. Josué me atacou. O que? Desculpa incomodar nessa hora, mas aconteceu algo muito grave. E tenho medo que isso tome uma proporção... Calma, calma, Josué. Calma. O que não vai conseguir falar? O senhor sabe que eu nunca faria nada que desagradasse o nosso Deus. Claro que sim. Você tem minha total confiança. Me conte o que aconteceu. Josué? Está tudo bem? Conta essa história direito, Ada. Eu fiquei tão apavorada quando ele começou a me agarrar e rasgar as minhas roupas. Eu não sabia o que fazer. Eu saí correndo. Josué nunca faria isso. Também não consigo vê-la agindo dessa maneira, minha irmã. Ele é apaixonado por Ana. Exato. Sabemos muito bem que a nossa irmã é capaz de qualquer coisa para separar os dois. Minhas próprias irmãs não acreditam em mim! Ela ficou ali gritando, me acusando na frente das pessoas, mas eu não fiz nada assim por... Dou a minha palavra e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Todos nós sabemos, Josué, mas o que ela fez foi muito grave. Eu sinto muito por mim. Não, não, Josué. Eu peço desculpas em nome da minha irmã. Ela envergonhou a minha família. E infelizmente, eu sei que Ada é perfeitamente capaz de algo desse tipo. Mas isso é muito sério. O que houve? Ada atacou Josué. Atacou? Tentou, mas não conseguiu nada. Não, mas como assim? Ela invadiu a tela dele. Ficou nua se oferecendo. Que absurdo. Moisés já sabe. Josué foi falar com ele. Eu vou até lá. Eu só espero que isso não prejudique Josué. Será que existe alguma chance de Ana acreditar na versão de Ada? É verdade. Eu queria realmente estragar tudo entre os dois. Eu fui lá conversar com Josué para tentar fazer com que ele me visse com outros olhos. Para que ele me desse uma chance. eu nunca imaginei que ele perderia a cabeça e me agarraria. Eu jamais inventaria uma atrocidade dessas. Jamais. Ai, foi tão horrível. Eu não sei o que deu nele. Estou tremendo até agora. Tentei ser claro. Nunca alimentei qualquer esperança, mas parece que ela não entende e continua insistindo. Mas ela vai entender. Não se preocupe. Bem, agora volte para a sua tenda. Amanhã conversaremos com Ada. Não, Moisés, por favor. Deixe que eu resolvo isso. Esse assunto não pode esperar até amanhã. E o que pretende fazer? O que meu pai faria. Não fique assim tão aflito. Todos sabem do seu caráter. O que passa o baby? Não, Moisés. O que é isso? Típora Você já soube o que aconteceu Josué se aproveitou do meu amor Calada Calada O que você fez foi muito grave Você levantou falso testemunho contra Josué Nada Nada Você infringiu a lei de Deus Meninas Me deixe sozinha com ela Sim O que vai fazer isso? Por favor Não se preocupe Nada que o nosso pai não faria Não vá, por favor Não vá Meninas Meninas, por favor Não vá Meninas, vá embora, por favor Não vá Não vá Zipora Zipora, você precisa acreditar em mim Acreditar em você Eu acredito em honra Eu acredito em vergonha na cara Eu acredito em muitas coisas que o nosso pai ensinou e você não aprendeu Dessa coisa você vai aprender Por bem ou por mal você vai aprender Não Ele te ama e eu tenho certeza que não fez nada de rap Zipora tem uma mão casada, não? Ela era pastora Sorte de Ada que ela está usando uma varinha E não o cajado Mas que situação Onde é que essa menina estava com a cabeça? Ela quer me separar de Ana a qualquer custo E não é a primeira vez que tenta algo nesse sentido Acho melhor não ficar mais sozinha perto dela Nunca mais O problema é a Ada ir atrás dele como fez hoje Talvez a solução seja Josué não pernoitar mais sozinha Arão tem razão Se Ada souber que há mais alguém na sua tenda Ela ficará constrangida de tentar algo de novo Não tive medo diante dos amalequitas Mas vendo aquela mulher ali na minha frente daquele jeito Vou confessar que fiquei muito assustado Fez bem, saí logo de perto, filho Só conseguia pensar em Deus e em Ana Ana Estava te procurando Desculpem entrar desse modo sem avisar A culpa não foi minha Não foi Eu não sei o que houve Mas eu acredito em você Zipora está lá? Sim, acho que depois de hoje ela não aprontará nunca mais O que você quer? Veio me humilhar? Chego atrasada Vai embora Não, Ada Eu só vim dizer que não se preocupe Você não causou nenhum mal irreparável Eu e Josué nos amamos e vamos nos casar E precisava vir até aqui pra jogar isso na minha cara? Ada Eu só queria que eu compreendesse que esse não é o caminho certo pra ser feliz Não é com arte, mãe e as intrigas que se conquista o amor Nem destruindo a felicidade dos outros que encontrará a sua Eu podia pedir pra nos deixar em paz, mas não Eu vou orar Eu vou orar pra Deus pra que coloque um homem tão bom na sua vida como Josué Só assim você vai entender que ninguém separa duas pessoas que se amam E que foram unidas pelo Senhor Sim Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Pode tirar. Então, gostou da surpresa? Ela ficou linda. Olha as cortilhas que você teceu. Não ficaram ótimas? Tudo. Os móveis, a mesa, os tapetes. Fez tudo com tanto carinho, com tanto amor. Seremos muito felizes aqui. Muito obrigada, meu amor. Josué está se arrumando. Nunca fui tão feliz, meu irmão. Ele e Ana merecem. Esperaram muito tempo por esse momento. É verdade. Eu fico muito feliz pelos dois. Eu também. Nem acredito que finalmente eu e Josué vamos nos casar. Parece tão longe o dia que esbarrei com ele pela primeira vez no Egito. O amor de vocês teve que enfrentar muitos obstáculos. Mas ele nunca perdeu a fé de que ficariam juntos. É verdade. Eliseba também acreditava nisso. E os abençoou antes de partir. No início, minha mãe tinha medo. Mas depois que viu o quanto nos amávamos, nem sei o que teria feito sem o apoio dela. Que a tampa que ela estivesse aqui agora. Eu tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa. Não existe felicidade maior para os pais do que ver a filha se casando, não é, mãe? Depende se isso também os deixa felizes. Talvez nem todos mereçam essa benção. Não diga um absurdo desses, minha filha. Deus tem prazer em me abençoar. Mas a escolha é nossa. Eu acho que é tarde demais para mim, mãe. Está tudo bem. Está tudo bem, minha filha. Chora, pode chorar. Você tem guardado tudo isso aí dentro há muito tempo. Deixa sair. Deixa sair toda essa dor. Toda essa amargura. Mãe, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado, mãe. Minha filha, ainda é tempo de fazer a coisa certa. Não há mal que não se transforme numa benção nas mãos do senhor. A senhora acha mesmo, mãe? A senhora acha mesmo, mãe? O que ela vai fazer? E então? Ficou bom? Ficou ótimo. Tem certeza, Caleb? Claro. Quem diria que eu estaria aqui hoje te ajudando a se arrumar para o casamento com o Ana? Eu esperei muito por isso, Caleb. Eu sei. Vocês formaram o casal mais improvável de todo o Egito. Foi se apaixonar justo pela filha de um feitor do rei. Até eu era contra esse relacionamento, lembra? Eu sei que você só estava preocupado com o seu melhor amigo. Achei que essa história fosse terminar muito mal, isso sim. Mas você nunca desistiu. Sabia que Ana era a mulher que Deus havia colocado em seu caminho? Sempre soube. Desde a primeira vez que a vi. Parabéns. Estou muito feliz por você, Josué. Então, está na hora? Sim. Melhor irmos logo para roubar. Afinal, quem tem que se atrasar é a noiva. Por que ainda não vieram buscar a noiva? Desse jeito, eu não sei se aguento de tanta ansiedade. Calma, Ana. Você esperou tanto tempo por esse dia, só mais um pouquinho e estará casada com Josué. Miriam, que ainda não voltou. Vieram buscar vocês? Não. Que estranho. Estão todos lá fora. Viu os convidados de longe. Meu filho, o que está acontecendo? Por que tanta demora? Houve um imprevisto. Confesso que estou um pouco nervoso. Fica tranquilo, Josué. Com o perdão da brincadeira, sua noiva não vai fugir. Deve ser normal. Se eu que nem vou casar, estou tenso. Imagina os noivos. É bom que a gente vá ensaiando mesmo. A B vai se casar com o Jack. Eu não acredito. Como isso vai acontecer? Depois eu te explico, Bizarro. Eu também quero saber. Eu não entendi nada. Parabéns. Éramos quatro, agora nós somos... Cinco. Cinco e ninguém sobrando. Será que esse casamento sai dessa vez? Agora sim. Todos esses lugares. Só falta o principal. As noivas. que não tenhaья de ver. Tchau. 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 Amém. 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 Ué, já que arrumou outro marido? Não perdeu tempo. Amém. 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 Hoje estamos aqui diante de Deus, de familiares, de amigos, para selar a união de Josué e Ana, Garrigileila, Uri e Miriam, Auliab e Jaque e Simut e Jerusa. A partir de agora, vocês não viverão mais para si, mas viverão para o outro caminhando juntos. Como se fossem um. Não viverão mais para si, mas viverão para o outro. Caminhando juntos, como se fossem um. Pela primeira vez, depois de centenas de anos escravizados, celebraremos a união entre homens e mulheres livres. Nosso povo está crescendo, se multiplicando. Em breve teremos nossas terras, nossa casa. E essa roupa simboliza o lar que iremos construir em Canaã. Cumprindo assim a promessa de Deus. E por falar em promessa hoje, eu pedirei muitas promessas aos casais. E eu espero que as cumpra. Como todos sabem, o noivo se encontra simbolicamente despojado de posse sob a roupa. E a noiva usa um véu que esconde o seu rosto para que o casal compreenda que o alicerce da união entre um homem e uma mulher devem ser a fé e o amor. E não o que se vê. Pois não há beleza ou fortuna que sejam eternas. Mas o que Deus abençoou durará para sempre. No coração o homem planeja um caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Josué e Ana, Garrig e Leila, Uri e Miriã, Aoliab e Jaque, Simuti e Jerusa. Vocês são o presente que Deus enviou um para o outro. E que as noivas ergam em torno de seus futuros maridos. As paredes que irão sustentar o seu novo lar. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre vocês. Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre vocês. Desculpem, estragar a rodinha das paredes, eu fiquei um pouco tonto. A culpa foi minha, não foi? Eu rodei rápido demais, eu sabia. Não, a parede foi ótima, meu bolo de mel. Bolo de mel? É que vendo você assim tão linda, eu me lembrei de quando eu não podia comprar um bolo de mel e eu ficava vendo o vendedor com a bandeja feito um cachorro. Jerusa, você é tudo que eu sempre sonhei. Acho que foi a emoção que me deixou ser... Caí feito uma tâmara podre. Podemos recomeçar? Vamos, sim. Continuando, eu gostaria de dizer uma palavra aos casais. Josué e Ana, que o amor que os uniu seja mais forte que os obstáculos e sólido como a sua fé em Deus. Carri, Gileila, que cada um seja o conforto e o ombro amigo do outro. Porque é o apoio e o companheirismo que os fortalecerão. Ouro e Miriam, que as suas vidas comecem agora. Que as mágoas e ressentimentos sejam apagados pela aliança que os afirmam. Dando lugar ao conforto e a segurança de um mar feliz. Aoliab e Jaque. Porque o amor pode nascer onde menos se espera. Assim como a flor selvagem floresce nos lugares mais improváveis. E cresce em toda a sua beleza. Semute, Jerusa. Nem sempre compreendemos a vontade do Senhor. Mas por vezes podemos enxergar límpido como água. Quando um casal foi feito um para o outro. Que a alegria permeie as vidas de vocês para todos sempre. Que o amor e a fé que hoje os unem sejam inabaláveis como o Deus de Abraão. Compartilhem do vinho assim como de agora em diante compartilharão as suas vidas. Por favor, minha mãe. Eu pertenço a minha amada. Que ela me pertence. Que ela me pertence. Assim eu te torno minha esposa. Assim eu te torno meu marido. Antes de dar a cerimônia por encerrada eu gostaria de atender um pedido especial de minha irmã Miriam. Quando ainda estávamos no Egito eu compus uma música e prometi a Josué que cantaria no dia em que ele se casasse com o Ana. Claro que na época eu não podia sequer imaginar que estaria me casando no mesmo dia. Esse é o meu presente para vocês. Para esse amor tão bonito que perseverou e esperou até que pudesse finalmente florescer e se realizar. Um amor que inspirou também outros casais e que me ajudou a tomar a decisão mais importante da minha vida. Beareneha Matzatiava 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 Amém. 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 Que o Senhor os abençoe. Eu os consagro, marido e mulher. Mas eu toço. Felicidade aos noivos. Mas eu toço. Mas eu toço.